Gostava de saber como é que está o Pepe, até porque acredito muito que ele queira competir e tem um Mundial à porta onde quer estar presidindo. Mas o Mundial, lógico, eu não sou selecionador e faço parte da Federação. O Pepe está a recuperar para dar o seu contributo à equipa o mais rápido possível. Eu disse-vos quando ele se magoou que seria uma lesão, desculpem o termo, chata naquilo que é a recuperação, porque eu também estive enquanto jogador e não sei, acho que diariamente nós vamos avaliando, vamos percebendo essa evolução, mas não sei até que ponto é que nos próximos dias ele possa estar disponível, acho-se muito difícil. Dias, estou a falar semanas, por isso vamos vendo, vamos trabalhando, o Departamento Médico está a fazer tudo juntamente com o Pepe, com o espírito que vocês conhecem e sabem, e a forma dele trabalhar, é uma questão de tempo, agora, exatamente, esse tempo não sei precisar, não adivinho.